Quando o seu smartphone está ligado ao sistema multimédia média NavLive, pode utilizar o reconhecimento de voz do sistema para aceder às áreas e aplicações disponíveis no seu smartphone sem tirar os olhos da estrada. Note que, para utilizar esta função, o seu smartphone deve estar equipado com uma função de reconhecimento de voz compatível com o sistema multimédia. O reconhecimento de voz permite assim aceder às áreas e aplicações do smartphone, como as chamadas telefónicas, a navegação e a música. Em primeiro lugar, é necessário ligar o seu telemóvel por Bluetooth ou por replicação do smartphone. Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado e coloque o seu estado invisível. Aceda ao mundo das aplicações do seu sistema multimédia e selecione Gestor de dispositivos. Em seguida, clique em Associar um novo dispositivo e selecione o seu telefone na lista. Uma vez selecionado o seu dispositivo, aparece uma mensagem no ecrã do sistema multimédia e no seu telefone, convidando-o a aceitar o pedido de emparelhamento. Pode então escolher se quer ou não ativar a replicação do seu smartphone. Também pode ligar o seu smartphone via USB. Para utilizar o reconhecimento de voz do seu smartphone, prima este comando no volante. Aguarde o sinal sonoro, aguarde o sinal sonoro antes de fazer o seu pedido. Se tiver optado pela replicação do smartphone, prima e mantenha premido o comando no volante. Também pode dizer o comando de voz em Siri a partir da réplica CarPlay. A partir da replicação do Android Auto, diga em Google ou prima aqui. A partir da replicação do Android Auto, diga em Google ou prima aí. Obrigado.